Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. É muito legal voltar aqui depois da pandemia, de tudo que a gente passou, de ficar tanto tempo online e agora ver as pessoas presencial. É quase surreal, vamos dizer assim. Estamos aqui hoje, eu e o Tiago, para falar um pouquinho sobre partição e subpartição. A gente fez uma brincadeira com o nome do inferno ao céu, pelo fato de que isso nos ajuda a entender um pouco quais são as dificuldades. Eu sou o Fernando Franchini, a maioria me conhece como Capim. Atualmente trabalho na Tech6. E o Tiago está aqui comigo. Ele vai passar um pouquinho para vocês dessa nossa experiência. Eu vou deixar ele se apresentar, vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele e trazer para vocês aqui uma POC que a gente fez trabalhando junto. E essa POC hoje está em produção. No final da palestra a gente vai falando um pouquinho mais de como está a situação. Obrigado e boa palestra para todo mundo. Meu Capim, então eu sou o Tiago Emil. Ninguém me chama de Tiago, sou Emil mesmo. Hoje trabalho na MevTech, já há uns três anos lá. Mas já venho há mais de 16 anos como desenvolvedor. Não sou DBA. Sempre tenho na parceria, então é sempre bom trabalhar com pessoas bem competentes. Então a gente fez uma brincadeira lá, que nem o Capim falou, sobre particionamento. Então a gente vai falar um pouquinho o que é o particionamento, como é que ele funciona no Postgre e mostrar um pouquinho da nossa brincadeira no nosso case. Então, o que é o particionamento? Então ele, basicamente, ele consiste em pegar a tabela e a gente dividir em subtabelas, tabelas filhas. Então a gente, ah, eu quero pegar uma tabela e dividir por período, ou por uma lista. Então, basicamente, ela faz isso. Então, o banco divide em tabelas menores, pedacinhos menores, e como você quiser definir. Então vai do teu case de negócio para você brincar. Então, assim, para o desenvolvedor, o que acontece? Não muda nada. Então ele desenvolve como, normalmente, na tabela, mestre. Para ele isso é transparente. Se quiser trabalhar, acessar uma subpartição, ele pode. Mas daí depende de cada caso é o caso. Por exemplo, vou fazer um relatório de uma filial específica. Em vez de eu trabalhar o meu select, enfim, fazer o E, eu vou direto na partição daquela filial. Então também pode fazer uns SQLs dinâmicos nesse sentido. Então, um exemplo. Então, eu tenho a minha tabela pedido aqui. Ela consiste na PK dela e uma data. Então, agora eu quero particionar ela por período. Então a gente fez um exemplozinho. E nasce períodos, na época era 2021, a gente fez agosto, setembro, outubro e novembro. Então, particionamos ela em quatro pedacinhos. Basicamente, é essa estrutura que fica um subparticionamento de um nível. O nosso apoc desceu mais um levelzinho ainda. Então, foi período e filial. Então, qual é o ponto positivo que a gente notou na época? A performance. Não tem muito o que discutir. Foi realmente muito superior à performance trabalhada. Até porque o índice aplicado, a profundidade é menor. Então, o dado, ele tende a ser mais rápido devolvido. Tem um custo a mais de planejamento, que a gente percebeu. Mas a execução é extremamente muito mais eficiente. Como eu já mencionei, eu posso acessar a tabela particionada direto, para fazer uma análise, enfim. Então, eu tenho essa possibilidade. Também tenho a possibilidade de fazer um table space padrão, ou seja, as minhas partições mais antigas, eu posso botar em um disco piorzinho, para o meu custo baixar. E as tabelas, as partições mais acessadas, que são as mais atuais, eu consigo trabalhar em um disco melhor. Também consigo fazer um backup só daquela tabela que eu quero. Por exemplo, para ter um problema em produção, não vou fazer o restore todo no meu banco. Só pego e faço o restore daquela parte, com problema, para o dev debugar, enfim. Então, também é um custo muito mais rápido para o desenvolvedor. Ah, não vou fazer o restore toda a base, enfim. Então, ele só pega aquela possibilidade. E a remoção de dados dos também antigos. Ah, eu quero fazer um house keep na minha tabela. Posso fazer, só deleto a minha partição, que eu não uso mais. Meu vacuum é só naquela tabela, enfim, se eu quiser. E não para a aplicação, não tem problema nenhum. Negativos. O que a gente encontrou? Manutenção. Então, um alter table, uma tabela um pouquinho gigante, tende a dar um pouco de dor de cabeça. Porque, assim, não só uma tabela que eu estou aplicando, são N tabelas, ou sub-N, N, enfim, quantos nós você tiver. Por períodos voláteis, também é um probleminha. Então, se eu fizer um case, por exemplo, eu fiz uma partição por data, a gente vai chegar lá, ela é uma PK, ela tem que ser uma PK. Mas se a minha data, eu fiz por previsão de entrega no pedido. Teoricamente, uma previsão, ela pode mudar. Então, como ela é PK, ela pode mudar de partição. Isso a gente também encontrou um probleminha de performance, porque ela muda de partição, por causa do meu update que eu gerei assim. E aí, eu faço uma tabela pai e filha, eu não posso ter uma FK, porque eu estou alterando uma PK. Então, a minha FK tem que ser no código, e não a nível de banco. Isso também é um problema. E outro problema que a gente encontrou em produção, somente em produção a gente encontrou, muitas partições para o ordenador de cabeça. Se o comando que o desenvolvedor fez, não foi feito de forma correta, é um full scan em todas as partições de todos os níveis. Então, isso é um problema para o banco. Chegamos a derrubar o banco por causa disso, porque realmente parou, por causa de um comando mal feito. E como a gente pega isso? No case, a gente mostra como é fácil pegar esses casos. Mais um pouquinho. Então, na versão 11, já nasceu nativo. Antes era tudo no braço, feito via triggers, enfim. Então, já no 11, já é um ponto bem positivo. Na 12, já tinha FK. Se não quiser fazer por períodos voláticos, já dá tranquilo. Na 13, nasceu a subpartição, que é o que a gente utilizou para a POC. Na versão 14, a gente leu a documentação. Melhoraram bastante a performance com updates e deletes. E cada partição é um arquivo no sistema operacional. Então, isso também é um ponto legal. Vamos lá. Então, a atualização, como eu já comentei, ela pode mudar a partição. Tem que tomar um cuidado ali. Campos particionados precisam realmente ser prima de aqui da tabela. Isso é uma premissa do Postgres. Eu não consigo criar uma partição se ela não fazer parte da chave. Eu tenho que ter uma partição default, porque pode vir um dado que eu não estava mapeado, para algum lugar ele tem que ir. Então, tem que ter uma partição default. E outra coisa é assim, cada partição nova, a gente tem que fazer um script. Para fazer isso. Não é automático. Tem que ter um agendamento, ou, sei lá, você faz uma trigna, ser uma filial nova. Cria a partição, depois você insere essa filial. Ponto de atenção. Isso aqui vocês vão ver bem no case. Os filtros aplicados nos campos de cada tabela particionada com joins, dependendo da forma que foi feita, não acerta a partição. Então, isso aqui é um ponto bem importante, muito importante para o dev. Tem que tomar cuidado. O exemplo que eu falei, nasce um período novo, uma filial, se não existe a partição, então, ela vai parar no default. Isso também é um problema, porque você vai ter que fazer, quando você cria a partição nova, que faltou, você vai ter que fazer uma movimentação de dados manualmente. E isso o post-gril não está fazendo de forma dinâmica. Então, você vai ter que criar a partição, na verdade, você vai ter que mover da default para uma paralela, cria a partição e devolve o dado para a partição criada. Isso é um problema, tem que fazer na mão. Outro problema, quanto mais partições, mais eficaz você vai ter no seu banco. Então, é, criou, vamos lá, criei uma, criei 10 subpartições, são 10 eficazes, criei um índice, são 10 índices criados, é uma por tabela. Como eu já comentei, programação na construção, a gente tem que ter uma atenção um pouquinho especial. usar um hibernate, um Entity Framework, as queries são automáticas. Então, deve ter que saber exatamente o que está montando ali no seu mapeamento. Então, o nosso case, como é que ele foi definido? A gente tem a tabela principal, criamos a partição padrão, que é exigido, e a partição a gente criou com ano e mês, com nome. E a filha dessa partição, ano e mês, a gente criou uma subpartição, ano e mês, código da empresa e o código da filial. E, debaixo de cada mês, eu também tenho uma default. Então, se eu tenho quatro meses, eu tenho mais quatro defaults de cada mês, porque eu não tenho a partição, se uma filial nasceu, eu esqueci de criar, então, essa filial tem que ir para essa default. Então, aqui uns exemplos de como é que é o comando. Então, normal, seja um crack, não escreveu esse tempo. Então, como eu comentei, a primeira é que a gente tem que ter a filial e a data. E o primeiro nó que a gente cria, a gente diz, essa tabela pedido, ela deve ser particionada pela data de previsão, que é o primeiro campo. Então, essa tabela, ela pode ser particionada por um range de dados. O próximo comando é criar a partição default. Então, a gente diz, partição default para a tabela pedido tipo default. Então, todos os dados que eu não, que não tenho partição para aquela tabela, que o banco não consegue jogar para a partição certa, vai para essa default. Existe. Pode. Por exemplo, que nem eu falei, é, quem cuidava das partições, pediu a conta e não avisou a ninguém, o agendado parou. E esqueceu de criar 2023, por exemplo. Nós estamos agora em 2022. Passou o tempo, passou o tempo, virou o ano. Esqueceram de criar a partição para 2023. Vai cair tudo na default. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter usando as partições. Então, aqui, como é que eu crio agora as filhas das mensais, das partições mensais? Então, eu estou criando uma tabela 2021, mês 6, particionada pela tabela pedido, entre os valores do range do mês 6, que esta partição pode ser ainda particionada por uma lista de filiais. Então, agora, abaixo da partição mensal, eu tenho uma partição, eu posso particionar por várias filiais. Então, a gente fez isso para o mês 6, para o mês 6, nesse exemplo. Então, aqui, agora, aí eu vou criando os meus ranges. Então, na minha partição, no mês 6, para a empresa 999, filial 1, tudo que cai no mês 6 daquele range de cima, com o guide da filial, com esse guide aqui, vai para essa partição aqui. Então, você tem, sei lá, você tem 100 filiais, você vai ter que gerar 100 create tables desse, para cada mês. Então, também a gente tem que fazer uma automação desses scripts. E, claro, por último, tem a default também. Nasceu uma filial, eu esqueci de criar esse comando, create table, vai para todas as filiais do mês 6, e vai para essa filial default. Então, vamos para o case lá, que agora é a brincadeira legal. Dá para vir bem aqui. O que a gente usou aqui, na época, para fazer a POC? A gente usou a Azure, como provedor cloud, a gente subiu um post-gree na versão 13, já era flexible, flexible server. Mais ou menos o custo, não dá para enxergar, mas deu 700 reais, só a brincadeirinha inicial. Foi um standard, com dois cores, e 8 gigas de memória. Esse foi o banco adotado para a gente brincar. foi muito bem para os testes. Então, o primeiro passo que a gente fez foi criar as tabelas, que a gente já mostrou aqui para vocês. O segundo passo, a gente usou uma empresa e 110 filiais. Esse foi o nosso case. Então, a estrutura ficou mais ou menos assim. mês 6, empresa 999, filial 1, 999, filial 2, default. Mês 7, 9991, 9992, default. E assim, sucessivamente, para 110 filiais. Então, aqui os comandos que eu já passei para vocês. Então, a gente criou uma função para fazer a criação das partições, que seria inviável a gente pegar e fazer tudo, todos, altertame na mão. Então, a gente criou uma funçãozinha para isso. Então, a gente passa a função, basicamente, passa qual era a tabela, qual é o período e quantos meses para frente a gente queria particionar. Então, o exemplo ficou assim. Então, eu tenho a minha partição, minha tabela pedido, então, cada mês e dentro de cada mês eu tenho a minha lista de filiais. Então, cada tabela filha mensal eu tenho uma tabela de filial. E a default fora. Então, a gente pegou quais foram os dados que a gente fez. Para fazer a POC, a gente usou, a gente criou a tabela com partição e sem partição, para a gente medir os tempos. Então, a gente, no período do mês 6, a gente usou um total de 3 milhões e 80 mil pedidos, com quantidade de 15 milhões e 400 mil itens, no total, no mês 6. No mês 7, foram 2 milhões e 750 mil com 13 milhões e 750 mil itens. No mês 8, 2 milhões e 860 com 14.300 itens. No mês 6, 2 milhões e 640 e 13 milhões e 200 mil itens. Certo? Então, no total geral, a gente gerou 11 milhões e 330 mil pedidos na base e 56 milhões e 650 mil itens. A mesma proporção na tabela não particionada. A gente fez exatamente igual. Geramos os mesmos comandos para as duas tabelas. Então, geramos aqui uma funçãozinha para gerar os pedidos. e no final disso, a gente rodou um vacuum full nelas para realmente deixar todas realmente limpas, iguais, cozinhas e cigerados. Dá para ver aqui que as duas ficaram tanto a particionada como a não particionada. A de item ficou com 13 gigas na tabela e a de pedido ficou com 2.5 gigas. E agora a gente vai mostrar os tempos para vocês. Então, o primeiro select que a gente fez, não dá para ver muito bem, mas foi um count na tabela de pedido filtrando a filial e o período do mês 6. Então, na tabela particionada. E o mesmo count a gente fez na tabela sem partição, igualzinho. Então, retornou ali 3, não dá para ver muito bem, mas são 3 milhões e 80 mil pedidos. Então, a gente foi lá fazer um explain. Então, o primeiro comando na tabela particionada gerou uma execução de 1.679 milissegundos na tabela particionada. E na tabela não particionada, praticamente o dobro, 3.261 milissegundos. Então, ali a gente já viu, opa, já temos praticamente 50% de ganho. Vamos lá. Então, a gente fez uma continha de padeiro aqui, deu 48%, e meio, só particionando a tabela num count. Sem fazer nada, só a partição. Beleza, vamos fazendo mais brincadeiras. Vamos lá, agora a gente fez um filtro pelo mesmo período, mas colocamos o filtro por código. Código 1. Filial, eu só quero dar filial 1. Vamos lá. Esse carinha me devolveu em, deixa eu dar uma olhada aqui, 675 milissegundos retorno. Então, vamos fazer a mesma query na tabela sem partição. Certo? O que aconteceu aqui? Veio metade. A tabela sem partição foi mais rápida. Por que será? Aí a pegadinha agora começa. Vamos analisar, vamos fazer um explain. O que aconteceu? A gente fez um explain, fizemos o count e vamos analisar a pegadinha que eu falei aqui. Olha o que aconteceu. A subpartição de filial, o banco foi em todas. Então, como a minha tabela sem partição é menor em estrutura, com partição o banco deu um full scan em todas. mas por que? Por que aconteceu isso? O comando estava errado. A minha partição eu não fiz por código. Lembrem? Eu fiz pelo git. Então, meu filtro estava errado. Eu fiz por filtro de negócio e não pela pk da chave do pedido. Então, vamos arrumar o comando. Descobrimos qual é o git daquela filial 1, alteramos o filtro e no final, olha só, meu banco acertou a partição. Foi no meio certo, na filial certa. Passando o comando certo. Então, com isso, com esse comando, o que a gente teve agora? A diferença. 98% a mais de eficiência. 98% a mais de eficiência por causa de um comando certo. Comparado com uma tabela com partição. Então, aqui já a gente já deu o brilho. O cara fez um comando legal, tudo certo, 98% de eficiência a mais usando partição e subpartição na tabela de filial e só pedido, nós nem entramos na dita. Então, vou dar uma acelerada aqui. Então, aqui agora a gente começou a fazer os joins, com pedido e item também. Começamos a fazer os filtros. E também encontramos algumas coisinhas. A diferença. Aqui. Quando eu faço um comando e filtro a minha partição, por exemplo, a pedido, só o período e faço só o join aqui, eu faço o join com a de item e não filtro e não faço esse filtro aqui, vamos voltar aqui que é mais fácil. Eu só estou filtrando aqui. Eu fiz o meu join com o meu item, com a minha tabela affiliate, mas eu só filtrei na pedido. Eu não filtrei pelo join, consequentemente, já deveria filtrar a minha tabela filha. Mas, outra pegadinha, o postgre, ele não achou as partições da tabela de item. Fui scan de novo. Só com o join deveria ter resolvido. filtrei o pai, eu fiz o join na filha, mas o postgre, ele não fez o acesso correto nas partições. Aí, a gente ficou um pouco decepcionado nesse sentido. Como é que a gente resolveu esse problema? Tem que filtrar também a filha. Os mesmos filtros aplicados na pai, eu tenho que fazer na filha também. Aí, o programador vai ter que lembrar de fazer isso. A gente até fez umas pesquisas, se era a parametrização do postgre, a gente trocou alguns parâmetros, mas não teve muita eficiência nisso. Talvez, nas versões mais novas, pode ser que tenha alguma evolução nisso. Então, hoje, lá na empresa, qualquer PR aberto que a gente vê, tem que fazer um explain, um analyze antes, passa todos os filtros, já volta a PR se não está filtrando tanto na pai quanto na filha, porque senão vai dar problema em produção. O banco vai derrubar. Então, aqui nesse exemplo com a tabela de item, os mesmos comandos, a gente teve uma eficiência de 79%. Lembrem que a tabela de item, ela estava com 13 gigas. Então, a gente teve quase 80% mais performance trabalhando com subpartição também na tabela de item. E, em um resumo geral, o que a gente viu? Os filtros, os contras, os filtros têm que ser aplicados tanto na tabela pai quanto na filha, sempre, o join não resolve. Quando nasce um período novo ou uma filial, tem que ter um scriptzinho ali por trás, um jobzinho, todo o tempo atualizando, criando as novas partições. Número de FKs, cada partição nova, mais uma FK na base. Mesma coisa, um índice, se tem um índice naquela tabela, ele vai criar um índice também novo. e campos particionados precisam fazer parte da chave primária. Os prós, performance aqui não tem o que falar. 80%, 98%, comparado à forma tradicional. A gente consegue fazer select direto na tabela particionada. Então, nesse exemplo aqui, a gente conseguiria fazer um acesso vou subir mais um pouquinho, eu consigo pegar e fazer um acesso direto, faço asterisco from pedido 2021 99 105, consigo fazer direto, não preciso fazer filtro para chegar nela. Se eu sei qual, fazer um relatório, deve ser bem legal fazer um relatório com SQL dinâmico assim. e a possibilidade do backup também só da tabela particionada para futuras investigações. Já fizemos várias vezes na empresa, só me dá esse periodozinho aqui, joga no ambiente não produtivo, descobri o problema. Beleza. Vou lá, deleto, tudo certo. Acho que era isso aí que a gente queria passar. É o que a gente queria passar para vocês, a nossa experiência. Hoje está rodando realmente produção, é muito gratificante, muito bom mesmo ter usado esse case como uma alavancagem dentro da empresa. Não é mais só a nossa equipe que está usando, já tem mais cinco squads usando essa técnica. E é legal para os dois lados. Para você ganhar performance, se eu tenho um microserviço que eu não preciso manter dados históricos, é legal porque você ganha performance. Mas eu tenho lá, eu preciso de um microserviço que é consulta, eu preciso armazenar histórico. Também é legal porque você consegue dividir em várias fatias aquilo. Então, tem os dois lados bons que a gente viu usando essa técnica de particionamento do Postgres. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode. ver se alguém tem alguma coisa para falar. Pode falar. Isso. Foi. Foi porque o plano de execução, por ele ter um maior volume de tabelas, partições e subpartições, então isso pode ser um dos problemas de ter muito particionamento. Muita subpartição, porque ele vai demorar mais para saber onde que ele está. Porém, a velocidade assertiva é infinitamente maior. O correto ali é a soma dos dois. Lembrando que o que está aqui no exemplo é sempre o primeiro SQL. E quando é o primeiro SQL é um pouco mais difícil. Depois o banco vai entendendo a análise mais performática, as exercícios vão estar sempre atualizadas, ele vai conseguir melhorar um pouquinho. Mas não vai baixar muito aquilo. Mas é por causa disso. É porque o volume de partição, de tabela e subpartição é muito grande. Então, quanto maior o teu risco nesse cenário, aumenta. Aí que você tem que avaliar. E uma coisa que eu queria deixar claro, o particionamento é lindo e maravilhoso. Porém, ele vem para resolver um problema. Eu acho que o palestrante anterior falou sobre isso. Não existe a bala de prata. Ele não vai resolver tudo. Tem que saber muito bem o que é resolver. Entender bem o caso, como usar e fazer POC. Fazer POC, testar, validar. Não vai particionar que vai dar certo. E aí tu acaba caindo em alguns milhões a gente chegou acho que a gente testou conseguiu criar quatro, cinco mil partições e criou. Se ele acessou a gente não conseguiu fazer isso. Mas a gente tem uma vontade de brincar uma hora dessas e que eu acabei saindo num trabalho mais com o Thiago, infelizmente. Mas a gente tem vontade de voltar a brincar um pouquinho com essa POC agora com o 15. Porque o 15 também está melhorando performance em algumas coisas de particionamento. Então, quando sair a release do 15, vou dar uma cutucada no Thiago para a gente voltar a fazer essa POC. E aí eu quero extrapolar um monte de partição. Aí depois a gente publica em algum lugar para ficar disponível para a comunidade. aqui está. E aí E aí E aí Obrigado. Dá uma olhadinha na minha palestra de 2019. Eu falei sobre todos os problemas de particionamento e tudo, até a 9.6. Dá uma olhada lá que tem bastante coisa. Isso, isso. Em 2019, eu palestrei sobre cases com particionamento até a 9.6. E depois comparei todos eles com o 10, como é que seria, com o 11, como é que seria. O 12 e o 13 ainda não existiam. Está só bater no Google lá, particionamento de tabela, que ele vai bater no primeiro, se não me engano, segundo, terceiro, lá e já está o link. Capim, pode procurar Capim lá que ele vai te responder. O Google sabe mais que eu. Fala, Lucas. A última que daí a gente encerra, tá? O Googleense tem que, tipo, icaram com isso. A última que aí a gente tem, eu não quero mais pagar. Não, nem sei para que a gente que está atendendo. Beleza, Lucas. É o seguinte, eu vou responder, se o Tiago achar que eu não estou indo no caminho certo, puxa minha orelha aí. O que acontece? Lá a gente trabalhava um pouco diferente. Não é o Dev em si, é um arquiteto. Então, ele já começa a pensar um pouco diferente do Dev. Até pelo nível de conhecimento, porque ele já está o melhor arquiteto. Esse arquiteto discutia com o time de banco de dados, que no caso era eu, para a gente poder chegar na solução. Então, quando sai do DBA mais arquiteto, ele já vai para o time mais mastigado. E uma das coisas bem legais, que o Tiago comentou, e que eu já vi em alguns lugares, não entra PR sem explain. Se o cara não colocar um explain da consulta que ele escreveu, é porque ele não fez análise do SQL, a PR pode ser rejeitada. Então, esses são os grandes pontos, mas não é o time de Dev lá do dia a dia. Não, é um arquiteto olhando, e ele olha para a vertical inteira. Ele olha para o produto inteiro, ele tem que saber tudo o que o produto funciona, porque o produto é dele, do time, consequentemente. Mas o arquiteto é o principal responsável pelo produto, junto com o time de produto e etc. É por isso. E isso fica assim, ele se torna um cenário mais complexo em termos de desenvolvimento. Porque você tem que tomar alguns cuidados, ter alguns gatilhos, ter algumas responsabilidades que você não teria no dia a dia. Sim, por isso que tem que ser um arquiteto, e não necessariamente o time de Dev do dia a dia, porque se você pegar um Dev júnior ou pleno, um pouco mais afoito, a possibilidade de esquecer alguma coisa é muito grande. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Curtam o evento. Não deixem de se inscrever no... Fala, Kenia. Ai, Kenia. Não. No post.conf, né? E para participar da associação, galera. Não deixem, não esqueçam. Beleza? No final do dia, eles vão falar sobre isso. E ativa o sininho. E ativa o sininho.